Enquanto o corrido que eu tenho pra dizer... New days! Ganhamos, pô! Põe na tela! Pem! Pum! Pem, pem, pem! E fala, galera! Tudo beleza vocês? Pois bem, estamos aí com mais um vídeo. E como vocês já viram no comecinho dele... Não adianta, cara. Você pode tentar correr, mas aqui a Esquadrão Suicídia é repetência. Todo mundo junto, tá ligado? Não tem como. Se tentar correr, nós corremos mais. E é assim que funciona. Se der mais um passo, nós dar mais dois. E assim vai. Não tem aliança, velho. Não tem. Então um abraço pra todo mundo aqui que realmente se esforçou pra caramba pra conseguir esses pontinhos. Olha, toda essa galerinha aqui se esforçou pra caramba mesmo pra conseguir. Merecido o prêmio, né? E o que nós vamos ganhar de tão bom, né, galera? E recompensas? Venhamos aqui para Scrap Warrior com três estrelas. Também ganhamos de bônus aqui o Monster Device. E pra fechar, né, 60 elementos, que é o que mais me interessa. Vou falar no pessoal aqui que vai ganhar algumas coisinhas extras, como eu. Ah, moleque! Foi ótimo. O prêmio tá pra vir, mas não é disso só que nós estamos aqui pra falar hoje. Nós estamos aqui pra falar também do Relicário. Nós lemos relíquias novas, coisas novas e demais coisas. Loja, pessoal. Loja com prêmios grátis aqui. E com uma coisa bem interessante que agora são os baús Super VIP. Baú Super VIP. Aquele baú que contém 14 prêmios, onde dois monstros são VIPs garantidos e quatro pacotes de células VIP. Células VIP. Resumindo, você vai gastar uma grana enorme. 190 reais. E morreu. Mas, né, vai ter aí os seus VIPs, se você acha que vale a pena. Não sei. Nós temos aqui o baú VIP de 113, onde você garante um monstro VIP. E temos também os outros baús, como eram padrões. E hoje, como a gente tá com bastante joias, eu vou abrir o baú de novato. E vamos ver se eu tô com sorte, que eu só posso abrir esse baú uma vez. Então vai. Evarém. Slude. Um, dá quatro. Que merda, hein? Ah! Não ganhei nada de interessante, praticamente, gente. Não ganhei nada muito interessante, dois monstros que eu já tenho, que eu não uso. As células até de Trium, até compensou. Não, não compensou porque é 49 joias, né? Bom, falando em joias, falando em coisas, a gente pode abrir baú de guerra. Onde a gente pode ganhar aqui esses prêmios que vocês estão vendo. Relíquias, runas ou monstros ou células, tá? Lembrando que contém três prêmios. São baseados em guerras de equipe. Eu tenho aqui... Eu posso abrir até 20 baús desse, tá? No momento, eu tenho 2.600 moedas. Eu poderia comprar aqui vários e vários monstros que eu não tenho. Mas eu vou abrir esses baús, né? Porque afinal, eles não vão vir sempre. Então, 350. Vamos ver o que vai dar. Figuinha, vai. Tem que ser melhor que o outro. Melhor que o outro. Melhor que o outro. Só célula, cara. Pô. Vai de novo. Melhor que o outro. Melhor que o outro. É o quê? Só célula de novo. Cara, nenhum lendáriozinho. Sério? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai. Ah, cara. Vai, vai, vai. Mais uma. Burrisa. Mais uma. Mais uma. Dá pra ir mais. Quantas mais dá pra mim? Ai, cara. Como é triste isso. Tô gastando minhas células aqui. Podia estar comprando lendário com toda certeza, né? Tem um azar. Nossa, como eu tenho um azar, gente. Eu tenho um azar. Um azar do cão. Vai. Um lendário, cara. Um lendário. Tudo bem, monstro. Tudo bem, monstro. Pô. Não. Chega. 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 Não quero célula. Não quero relíquia. Chega. Pula. Ah. Olha. Sinceramente. É o último que eu vou abrir. Bom, dependendo de quanto tiver também. Bom, agora eu já não posso comprar mais nenhum lendário. Então, quer saber? Vamos abrir mais três. Não. Deus. Não. Não dá pra abrir mais três. Dá pra abrir mais dois. Vamos abrir mais dois. Então. Vai. O penúltimo. O penúltimo. Não quer nem ver esse. Vamos azar do caramba com relação a isso. Foi uma porcaria. Não é nada de bom. Só um monte de célula inútil. O qual eu não vou conseguir usar pra nada. Certo? Bom. Faz parte, né? Agora a gente tá aqui com o trailer pra conseguir outros pergaminhos, né? Que é uma das outras novidades que a gente tem. Pergaminho médio. Beleza. Tudo inútil. O que importa é que tá aí e que a gente está vencendo os perdedores. O vídeo aqui é mais pra mostrar isso aqui. Ai, que delícia, gente. A equipe veio. Os caras fizeram 39 voltas, cara. 39 voltas. Pra perceber que não ia dar mais. Que não ia dar mais. Não tem como dar mais, galera. Pode gastar joia aí se vocês quiserem. Mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Esquece isso aí que não vai dar. Vai dar ruim pra vocês. Beleza? Então é isso, povo. Vamos lembrando aí que pra mexer com a gente é difícil, né? E só pra deixar bem claro, vamos passar pra equipe do narrador também. Pra vocês verem que não é brincadeira com ninguém, né? E bom, pessoal. Esse aqui é o perfil do narrador. O qual, mais uma vez, a gente só tem a agradecer a esta equipe. A qual a gente conseguiu encontrar. Inclusive, vamos fazer até aqui num naipe que vencemos, né? Não tem como se contestar. Realmente, essa equipe aqui tá muito acima das outras também. Apesar daqui ter sido bem mais competido do que na outra. Na outra, simplesmente, o pessoal entregou. O pessoal aqui pontuou legalzinho, né? Não tem muito o que falar do pessoal aqui. Até porque aqui eu pontuei bem menos. Pontuei somente 3.200. Não pontuei os 21.000 que nem na outra. Mas pontuamos na medida do possível. Vamos conseguir também os mesmos prêmios praticamente da outra. Mas eu não vou comprar aqueles baús que nem eu fiz num outro perfil, não. Porque é bobeira, literalmente, comprar aquilo lá. Eu não posso comprar uma Tetris. Apesar de querer fazer a minha subir pro nível 120. O quanto antes. Por 1.400, pessoal. Olha, eu não consigo comprar um Nishan. Né? Que ele é 1.500. Posso comprar esse Borill Guard. Bom, acho que o espírito é mais interessante pra mim. Então, eu vou comprar ela. E já vamos pôr ela pra nascer. E é isso. O narrador também está indo pra frente. O vídeo de hoje é mais uma atualização pra vocês. Mas eu acho que eu vou deixar algumas batalhinhas aí no final pra não ficar tão estranho. É isso. Valeu. Falou. E fui. E foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL